Agora a gente vai seguir com a apresentação do Gabriel Vilela, isso aí? Qual que é o Instagram? O Vilela, isso aí, tá na tela. E bora, vamos pra cima. Vamos, já vamos começar cantando? Apresentou, fala do trampo aí. Então, já tô um tempo aí, fazendo corre aí, mas aconteceram algumas coisas no meio do caminho que me fizeram dar uma parada, uma brincada, mas agora tô voltando, tipo, fazer os trampos. Esse ano eu pretendo lançar alguma coisa, alguma das músicas que eu vou lançar, que eu vou cantar hoje, é repertório novo, tá ligado? E aí eu vou, pretendo lançar alguma coisa aí desse ano, porque a última parada que eu lancei foi no ano passado, até o pessoal que sempre me cobra, os moleques aí, falando que eu tenho que lançar um bagulho, um clipe, alguma coisa. Esse ano tem, esse ano tem, esse ano tem, então tô de volta aí, tô de volta. Não aguarde aí, que são as músicas, as músicas delas, porque isso é bom, isso é bom. Eu sou fã, só não canta cada pessoa aí. E não é romântico, hein, e não é romântico, hein, mas que eu vou lançar não é romântico, hein, mas que eu vou lançar não é romântico, hein. Vamos que vamos, pode soltar, Didi? Sabia não, sabia não. 10 dólares, salve 10 dólares. Não para. Vem, vem, vem. Esses manos agem tipo cobra, rastejando e soltando seu veneno, vontade e talento eu tenho de sombra. Perto de mim esses manos ficam pequenos, esses manos agem tipo cobra. Rastejando e soltando seu veneno, vontade e talento eu tenho de sombra. Perto de mim esses manos ficam pequenos, velho, velho. Cê não mexe com a minha boca, velho, velho. Original, Santa Cecília, velho, velho. Quando o veneno se esplanta, vários pretos numa áudio branca, muito pra direta eu tenho de sombra. Confio muito, mas nem muito poucos, que estiveram do meu lado no sufoco. Antes das correntes brilhando no pescoço, agora é fácil, mas é tão forte, invejoso. Cê não mexe com a minha boca, velho. Não para. Vem, 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 vem. É fácil, mas nem muito pra direta eu tenho de sombra. Perto de mim esses manos ficam pequenos, que vocês falam, falam demais e só andam, andam pra trás. Te juro que não tô aguentando mais, me testa e eu tô vendo lá, eu aqui já estou. Minha boca tá andando chique, só agora eu já voltei pra mim. De lá costeira hoje, de cara a suíte, vivo bem, tá sem mal, só me manda o kit. Cheio de ódio em 2020, pra ficar suave as energias. Traz minha pancata, mais um brinque, que veneno de cobra pra nós é brinque. Seu veneno, eu me espiro na Sprite. Você, tô pequeno, não tão valendo o fight. A língua, tão forte, só saindo punchline. I'm rappin' for a lowlife, I'm rappin' for a lowlife. Fracos, fracos, esses manos são flacos. Eu não recrio o laço, olha a grana que eu faço. Falsos, falsos, esses manos são falsos. Eu não recrio o laço, eu me tornei um ato. Esses manos agem tipo cobra, rastejando e soltando seu veneno. Pãodade e talento eu tenho de sobra. Perto de mim esses manos ficam pequenos. Esses manos agem tipo cobra, rastejando e soltando seu veneno. Pãodade e talento eu tenho de sobra. Perto de mim esses manos ficam pequenos. Perto de mim esses manos ficam pequenos. Aplaudem para a rua. Aplaudem para a rua. Aplaudem para a rua. Aplaudem para a rua. Obrigado, estamos juntos, estamos juntos. É nós mesmo. Ô meu garçom, traz mais um por favor. Vamos. É a máfia. Agora é a máfia? Então por favor, né? Passar para ele, Kino. Faz favor, o Brabo tem nome aí, tá chegando. Cheguei, cheguei, família. E o Savo está aqui. Fica aqui que você vai fazer umas dólares de novo. Vou pegar a fachaça Vou pegar a fachaça Vou buscar a fachaça, deixa o cara com isso ai Deixa ele tomar um negocinho Ninguém fez isso em tomar um negocinho Eu aprendi isso na vida Bebe água, bebe água ai Para com isso ai Só mesmo depois da 6 Guarda o processo Geral, convida ai Vamos devolver a forma Liga pro pé do pessoal Fala ciada na mão Não vou me te trazer mais pra Vamos chapa até mais tarde Bola um balão, relaxa pra mim Sobe e desce e me deixa valor ter Joga o dinheiro pra cima Eu falo, eu deixo o vento de Levo pesada na mão Beat vem toda molhada Joga na cara do pai De nada eu te levo pra casa Eu levo feio tipo a minha vida Eu sei que elas gostam assim Quando eu chego pesado de ouro Eu não curto mais troco e no final tu liga pra mim Tu liga pra mim Tu sabe que ela liga pra mim Onde? No quarto te chamo de bitch Bitch, bitch, bitch Joga a mão Senta no pio e se machuca Não pode Que eu não tô sass Tá tipo se eu vou na barra fundo Ela quer droga Bitch se joga Que hoje o pai Tá de marola Ela é a pau de cima Ela é sexta Sábado e domingo Ela tem que o salve e chora Yeah, yeah Cê sabe como é pra cê ver É só o pente A levar embora É mentira Que eu falo pra você Nós é bondida E não namora Então tu aceita Novinha Fica à vontade Na minha vida Que hoje o jovem tá fazendo Ué, ué Na frente do paredão Ela joga Sem calcinha Louca viva Que eu vou ser igual Sem que tá pulirando Eu sou a amiga Ela é negra Não não para Ei, ué Mano, tu pega o teu sol Só Balenciaga na barra Uh, uh Bitch tá nascendo mais dó Uh, uh Vão chapa até mais tarde Yeah, yeah Bola um balão E relaxa pra mim Sobe e desce Me deixa maluquinho Jogo de medo Faz silma Não para Eu quero jogar de tudinho Ué Eu quero jogar de tudinho Não para Não para Não para Eu quero jogar de tudinho Ué Ué Eu quero jogar de tudinho Quem gostou Vai estar parando Teto, salve 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 Celso aí Celso Celso Eu sou bravo Eu sou bravo Eu sou de perigo Esse aí Esse aí Salve pra quem Marisa 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 Ele chegou Ele chegou em nós Soltou esse beat Numa vez Que eu já fui fazer E mano Ele virou pra mim E falou assim Mano, esse bagulho é uma piscina Vamos pular Isso aí Essa literalmente Nós fez em 20 minutos Olha Essa aí Foi Só os bravos Nós só fez Tá ligado E é isso Portilá tá no Youtube O Trampo tá no Spotify Chegou? Chegou a quanto? Pode botar a cu Chegou a quanto? Chegou a mil? Um casinho com a cu Um casinho É isso mesmo Agradece a Deus aí Todo mundo que tá ouvindo E faz barulho de novo Vamos fazer barulho Vamos fazer barulho Chega 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 de costas que eu não tenho tempo então joga pra mim agora joga joga linda se joga e vou embora que depois daqui cê vai sentar peraí 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 eu não tenho tempo então joga pra mim agora joga joga linda se joga e vou embora que depois daqui cê vai sentar eu já te disse que tá bom assim encaixa encaixa que eu tô devirando com esse jeito que encosta em mim encosta que o velho para e já tá todo mundo olhando pra gente vai jogar na minha cara não tem fogo mas o clima tá muito quente ela me desaturou o suco eu tenho que adorar porque eu já tô soltando com esse jeito que joga linda se joga até cê me olhando joga joga linda vem salva de costas que eu não tenho tempo então joga pra mim agora joga joga linda se joga e vou embora que depois daqui cê vai sentar na vida joga joga linda vem salva de costas que eu não tenho tempo então joga joga pra mim agora e vamos embora que depois daqui cê vai sentar joga 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 linda 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 Ei, ei, joga linda Ei, ei, joga linda Ei, ei, joga linda Obrigado, família Obrigado Obrigado pro monstro Obrigado Aí a próxima também é mais uma que eu pretendo lançar Daqui um tempinho aí Mas é isso aí, vamos que vamos Obrigado Lembrar Quando a gente tava junto Como convidado Lembrar A intensidade que a gente se abraçava Lembrar Quando entrava no quarto E o mundo se voava Lembrar Quando entrava no quarto Só não esquece Quando eu ainda te amo Só não esquece Pra mim você ainda é tudo Só não esquece Ainda te tenho nos meus planos Só não esquece O sentimento lá no fundo E só pra te fazer Lembrar Deixa eu deixar Deixa eu deixar a sua boca Só mais uma vez E só pra te fazer Vou tentar Vou te levar comigo Como nenhum outro Eu pensei Sei que eu vacilei Mas dessa vez Me dá mais uma chance Esquece aonde eu errei Que dessa vez O que é mais importante Lembrar Lembrar Comete pra mim Que não vai esquecer jamais Lembrar Dos nossos planos Pro futuro Lembrar Que pra você Que eu era seu Ponto de paz E lembrar Você é o meu Ponto seguro Lembrar Diz Esquece das coisas ruins E lembrar Diz Faz o que fala pra mim Lembrar Diz Esquece como que chegou ao fim E lembrar Lembrar Só noito Eu ainda te amo Só não esquece Pra mim Você ainda é tudo Só não esquece A idade Tenho Nos meus planos Só não esquece O sentimento Lá no fundo E só pra te fazer Lembrar Deixa eu deixar A sua boca Só mais uma vez E só pra te fazer Voltar Vou te levar Comigo Como Nenhum Outro Vez Eu sei Que eu vacilei Mas dessa vez Me dá Mais uma chance Esquece Onde Errei Que dessa vez O que é mais Importante O que é mais Importante Pra mim O que é mais Importante Pra nós Esquece Como que chegou ao fim Ainda temo Quando Voltou Voltamos 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 Tivemos Tivemos O pequeno O percalce No caminho Voltamos 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 Mas aí eu queria saber do pessoal Vocês querem ver essa de novo Ou já tá bom Já foi Já foi Melosa demais Melosa demais Ou tá boa E aí Solta essa ou a próxima Vamos nessa Vamos nessa aí Vamos ver de novo Pessoal De novo De novo Salve Agora tem que fazer melhor Como combinado E lembrar A intensidade Que a gente se abraçava Lembrar Quando entrava no quarto O mundo flutuado E lembrar Lembrar Só não esquece O quanto Eu ainda te amo Só não esquece Pra mim Hoje ainda é tudo Só não esquece Ainda te tenho Ih, ui, 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 ui Fica nas demoras Vamos nessa E só pra te fazer Lembrar Deixa eu beijar a sua boca Só mais um mês E só pra te fazer Ficar Vou te levar comigo Como nenhum outro fez Fica vacilante Mas dessa vez Quem dá mais uma chance Esqueça meu dia Que dessa vez O que é mais importante Lembrar Promete pra mim Que não vai esquecer jamais Lembrar Os nossos planos Pro futuro Lembrar Que pra você Eu era e sou Com tudo e vale Lembrar Você é o meu Que você quer Lembrar Diz Esquece das coisas Lembrar Diz Faz esse favor Pra mim Lembrar Esquece Como que tudo Chegou ao fim Lembrar Lembrar E só pra te fazer Lembrar Deixa eu beijar a sua boca Deixa eu beijar a sua boca E só pra te fazer Ficar Vou te levar comigo Como nenhum outro fez Sei que eu vá ser Mas dessa vez Me dá mais uma chance Esquece 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 aonde é Que dessa vez O que é mais importante O que é mais importante Pra mim O que é mais importante Pra nós Esquece como que chegou ao fim Ainda eu beijar a sua boca Ainda eu beijar a sua boca Mas dessa vez Me dá mais uma chance Esquece aonde é Que dessa vez O que é mais importante Lembrar 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 É você O que é mais importante O que é mais importante É você 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 Lembrar Lembrar Lembram, lembram, lembram Pode cantar até amanhã Procurar uma e meia da manhã Eu até tinha outra pena pra trombar Mas deixa pra amanhã Porque enquanto a gente beija Enquanto a gente tromba A gente se deseja E a cama balança É tudo do seu jeito Da forma que você gosta Eu vou centro, fora centro Só porque enquanto a gente beija Enquanto a gente tromba A gente se deseja E a cama balança É tudo do seu jeito Da forma que você gosta Eu vou dentro, fora Se ainda me pede pra não parar Para o que eu não paro, que eu não tô maluco Faço a língua pra te arrepiar E você me pede mais fundo E eu coloco, te coloco Te mantém aqui por hora Sente segurar pra você ficar Pra você ficar Sente segurar pra você ficar Sente segurar pra você ficar Mas sente segurar pra você ficar Porque enquanto a gente beija Enquanto a gente tromba A gente se deseja E a cama balança E a cama balança É tudo do seu jeito É tudo do seu jeito Só porque você gosta Então vou dentro, fora Eu vou dentro, fora Dentro, fora Dentro, fora Sempre fora, o campeão fora, só hora Sempre a gente trata E a camada nas Das formas que você gosta Eu vou sempre fora, sempre fora Eu vi, eu Dez dólar no beat, dez dólar no beat Salve dez dó Essa daí eu pretendo lançar desse ano Vamos ver como que saem as coisas Essa daí é brava, dentro e fora Agora a saideira, vamos que vamos A mais brava do dez dólar Vamos mostrar, para soltar Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Ok, ok Dez, de dólar no beat Yeah 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 Uh 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 Yeah You Yeah Uh é o que é pra mim, eu vou parar bem eu tô de bandit, um preto rit, rit só da seu limite e o teu palpite o choque do tempo aumenta o D o que quer explorar o seu FG eu vou aperreirar vestir um paladinho grudado com alguma pinta eu tô de bandit, um preto rit, rit todo a seu limite e o seu palpite O choque sofre é pra aumentar o grito 200 por hora é seu apetite Eu vou as galera mexendo o palazzo grudado Só vou ficar triste Pode pôr mais bala nessa água Só a gente tem que ser de peitada Pode pôr o amor na minha Eu sou rebola e não para Pode pôr o amor na minha cara Pode pôr o amor na minha lada Eu sei que sou safada E não quer saber de nada E a vida é só Você tá maluco Chega o diabo E aí, causado do mundo Os picos congelam E fica puto Não sabe de nada Não comenta nada Daqui eu te giro Eu tô de brandy Um preto lit Toda sublime E o seu top O choque completo é mental Eu digo 200 por hora é seu apetite Eu vou acelerar De cheiro palazzo grudado Como uma bicha Eu tô de brandy Um preto grudado Todo sublime E o teu top O choque no céu Comenta hoje 200 por hora é seu apetite Eu vou acelerar De cheiro palazzo grudado Como uma bicha Vou jogar dinheiro Eu vou acelerar Eu vou acelerar Eu vou acelerar No polivém Comenta a miséria Ela me vendeu Tapa na sua vida Muito sem quente Traz água gelada Essa foda Que me deixou comzeite Pedida salvada Louco na onda Do que eu vejo Com licença de Deus em casa Não me engano nada Essa parada me deixou crazy Te deixo em casa Sobe na garuca, sobe na garuca Que eu tô de band Que eu tô de band 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 E aí É isso, vamos fazer o barulho É isso, é isso Eu queria agradecer o pessoal da Vigilfrod O pessoal da Biblioteca